Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Vamos hoje fazer aquele bolo prometido no vídeo anterior que eu fiz esse doce de banana caramelada, tá vendo? E hoje nós vamos separar o bolo com banana caramelada, tá bom? Nós vamos fazer duas xícaras de açúcar, margarina, uns três colheres aproximadamente, três ovos, farinha de trigo, né, que eu já tenho aqui, leite líquido e fermento em pó, tá bom? Vamos começando assim, tá bom? Colocando duas xícaras de açúcar, eu não vou colocar duas não, eu coloco uma e meia, porque o doce já tá muito doce, tá vendo? E vou colocar três colheres de sopa cheias de margarina. E eu também tenho aqui já, tá vendo? A forma untada só com margarina, eu unto só com margarina, fica perfeito, tá bom? Eu já vou quebrar aqui os ovos, vou misturar esse creme, que é bom que já vai misturando tudo, que vai tirando o cheiro do ovo, né? Três ovos, tá bom? Vou quebrar assim que eu sei, diretamente, que eu sei que o ovo tá novo e eu já testei o ovo, certo? Esse bolo é muito delicioso. Vamos agora misturar aqui, ó, misturar bastante até formar um creme. Quando tiver um creme, eu volto mostrar pra vocês, tá bom? Então, tá vendo? Olha o creme que ele ficou, tá vendo? Deu de fomezinho. Nós vamos agora usar a farinha de trigo, vamos peneirar, tá bom? Eu vou peneirar porque se tiver algum grãozinho já, tiver embolado, já não fica na farinha, no líquido da massa, né? Esse bolo é muito delicioso, faça aí pra vocês verem, que delícia que vai ficar esse bolo, tá bom? Vamos peneirar. E vamos misturar de novo, tá vendo? E então, né, estamos aqui na terceira xícara de farinha de trigo, tá bom? Três xícaras de farinha de trigo é o suficiente. Nós vamos misturar tudo pra depois ir com o leite, tá bom? Então, tá vendo a maravilha que tá esse bolo? Olha, super cremosinho, bem batidinho. Você pode usar a batedeira também, tá vendo? Vamos botar agora o leite. Vou botar aos poucos pra ver se vai chegar o ponto ideal que eu queira, tá bom? Então, eu vou colocar uma pitadinha de sal, tá bom? E o leite foi meio copo de leite, tá vendo? Mais ou menos meio copo. Amassa muito mole, o bolo pode soar também, tá bom, gente? Não pode deixar massa muito mole. Esse bolo é um bolo perfeito, delicioso. Vamos colocar uma tampinha de fermento, tá bom? Meus amores, não esquece de se inscrever no canal, de compartilhar o vídeo, de tirar o sininho. Comenta também, gente. Vamos comentar, tá bom? E eu agora vou vir com o doce de banana caramelada. Esse doce a gente não vai misturar muito, mas não, tá bom? Vou dar uma leve misturada. Uma xícara, tá vendo? E leva à forma. Tá vendo? Vamos levar agora a forma untada. Só untada, não pacifra nem de tudo. Por cima, nós vamos jogar também mais doce por cima do bolo, tá bom? Então, agora nós vamos, ó, finalizar com um pouquinho de doce por cima. E levar ao forno para assar, tá bom? Quando estiver pronto, eu tiro e volto a mostrar a vocês. Então, meus amores, o bolo está aqui assado, tá vendo? Fofinho, tá vendo? Olha que maravilha. Lembrando a vocês que eu coloquei uma tampinha de fermento. Porém, a farinha que eu coloquei foi de fermento. Porque minha farinha estava aberta há um bom tempo, eu coloquei mais fermento, tá bom? Olha como ele ficou lindo, maravilhoso, tá vendo? Vamos cortar ele aqui para ver como ele ficou. Ficou perfeito. Olha que delícia. Eu coloquei ele aqui no prato. Ó, fofinho. Perfeito, tá vendo? Olha que delícia que fica esse bolo. Muito bom. Espero que vocês gostem desse bolo. Curta, comentem. E siga, tá bom? Beijo para vocês e até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau.